Zezé de Camargo perde a quarta liminar na justiça. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Olha, exclusivo, Vanessa de Oliveira, influenciadora que está sendo processada por Zezé de Camargo e Graciele Lacerda, revelou com exclusividade ao Glow News que o casal perdeu a quarta liminar na justiça. Zezé e Graciele já haviam perdido o recurso de agravo e a tutela de urgência e agora também tiveram pedido de segredo de justiça negado. Vanessa de Oliveira usa o casal como exemplo de infidelidade para divulgar seu curso sobre o segredo das amantes e afirma que o casal teve um comportamento perverso com a ex-esposa do sertanejo, Zilu Godoy. Eu fiquei muito horrorizada porque precisei mergulhar a fundo na história de Zezé e Graciele. Eu me deparei com uma cena de terror psicológico que a Zilu passou por causa de Graciele. Houveram diversas provocações de uma ex-amante tripudiano em cima da Zilu por estar se apossando de tudo que um dia ela teve, disse a influenciadora ao Glow News. Niu.